E aí, crianças! Hoje nós vamos cantar uma musiquinha bem legal. Olha só! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Quem é que tem chulé aí, hein? Quero saber! Vamos lavar as mãozinhas, vamos cuidar do nosso corpinho e vocês vão cantar essa musiquinha bem legal aí na sua casa, tá bom? Hein, gente? Hoje nós vamos falar da atividade 155. É uma atividade muito importante. Nós estamos na época de vacinação. Quem é que a mamãe aí já levou para vacinar? É a vacina da gripe. Então, essa aqui é a atividade que nós vamos fazer uma comparação. Essa é Mariana. Ó, Mariana. O que vocês vão fazer? Vocês vão circular para a tia Fernanda. O que é que rima com o nome Mariana? Bola? Violão? Macaco? Acho que não, hein? Eu acho que é outra coisa. Tá facinho, né? Vamos fazer e mandar para a tia Fernanda. Bem, crianças. Essa aqui é a atividade da página 195. Olha só que fácil. Vocês estão vendo os números aqui? Aqui tem a quantidade que vocês vão ligar aos números. Tá vendo? Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Muito fácil. Faça bem bonito. Pede a mamãe para fazer uma fotinha e manda para a tia Fernanda. Tchau!